Tema de hoje, nós vamos falar como agir quando o seu ex ou sua ex já está com outra pessoa e saber aí virar esse jogo. Vamos trabalhar forte nisso hoje, porque esse é um assunto que ou você já passou, ou está passando, ou está morrendo de medo que aconteça. E caso venha a acontecer, caso venha a acontecer, vamos discutir um pouco como que você pode, de repente, agir de forma totalmente diferente e mudar esse jogo, fazer essa pessoa ficar aí atrás de você. Está preparado? Preparado? Sim ou não? Não é, pessoal. Está chegando aí. Olá, boa noite. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano Castro. Eu ajudo você a atrair o seu ex-conso de volta, como a gente também diz, mantendo a dignidade, sem precisar correr atrás, se humilhar, nem nada disso salvar a sua família. Vamos tocar o terror e, como sempre, eu gosto de começar para conhecer a audiência que está prestigiando aqui e a gente poder direcionar ainda melhor o conteúdo. O seu ex ou a sua ex está com alguém, seja rebote, namorada, amante, sim ou não? Luciano, mas o meu caso não é assim. Meu ex não está com ninguém. Então, essa live não é para mim? Ah, meu querido, minha querida. Essa live é para todo mundo. Vocês vão entender por quê. Mas nós vamos focar a estratégia nessa questão aí deles estarem com o outro. Olha só quanta gente, né? Namorando com ela, o meu está, a Carla, não sei. Sim, o meu está com rebote. Sim, sim, o meu está, picante, eu acho. Namorando, sim, sim, minha ex, sim, não sei, não sei, eu acho que está, não sei, então, né? O meu está, meu está, não sei, sim, com amante. Olha quanta gente. Não. Pergunta agora, segunda perguntinha. Me diz uma coisa, de zero a dez. Vamos lá, presta atenção na pergunta. De zero a dez. Sendo dez totalmente confortável e eu conseguiria lidar com isso tranquilamente. Então, vamos lá. Dez totalmente confortável. Zero, não consigo me entregar nessa situação, não consigo assimilar, não consigo digerir. Como você se sente de zero a dez, nessa escala que eu acabei de falar, como você se sente de zero a dez nessa relação de ele estar com outra pessoa? Ou seja, eu, não é confortável dele estar, mas você se sente confortável se ele pedir para voltar? Pergunta se ele pedir para voltar. Vocês estão respondendo, nem esperaram eu perguntar, fazer a pergunta certa. Veja, é óbvio que você não está confortável de ele estar com ela ou ela estar com ele. A minha pergunta é, se eles pedirem para voltar, você está confortável para receber e dar uma outra oportunidade? Sim ou não? De zero a dez? Coloca agora. Agora sim. O pessoal está tão ansioso que não espera terminar a pergunta. Eita, qual é que está desconfortável? Zero, 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 calma, eu sei que ninguém está confortável com essa situação. Eu quero saber o seguinte, como você vai reagir se essa pessoa voltar? Sabendo que ela está lá com outro ou com outra. E aí? Olha aí, o pessoal está lá. Dez, seis, seis, sete, cinco. Difícil. Sim, oito, seis, zero. Eita, zero, seis, oito, o que mais? Vamos ver, dez, dez. Adri, não sei se é homem ou mulher, zero também. O que significa? Agora a pergunta, rapidinho, vamos lá, pessoal. Rapidinho a pergunta. Isso significa que você perdoa, supera ou não perdoa? Ou seja, perdoa ou não perdoa? Sim ou não? Sim, sim, supera. Sim, sim, perdoa. Quero superar. Fagner, legal. Daniela, as mulheres estão rancorosas aqui na live, hein? Essas mulheres estão rancorosas. Normalmente, não é uma regra cravada em pedra, mas normalmente existe um ego mais inflado no mundo masculino, né? De falar, se ela estiver com alguém, se ela ficar com alguém, e quem não quer mais sou eu. E aí vem umas frases muito toscas, né? O pessoal coloca, comprar o mesmo carro, só que mais rodado. Vou te falar. É uma babaquice que eu tenho que falar. É uma babaquice. Se você pensa assim, eu recomendaria que você repensasse isso. porque aquela história é engraçado, porque isso é puro ego e orgulho, né? Porque se você não está mais com ninguém, se a pessoa não está mais com ninguém... Agora, para todo mundo aqui que tem dúvida, pega o que eu vou falar agora, hein? Se você não está mais com ninguém, resolveu não voltar mais no casamento, ok? Resolveu não voltar ao casamento. Aí, o que acontece? Você vai para o mercado, não é? Você vai para o mercado e resolve conhecer pessoas. Aí você conhece uma pessoa nova. Uma pessoa nova. Beleza. Aí, nessa pessoa nova que você conheceu, você começa a sair com ela, etc, etc e tal. Começa a gostar, né? Começa a gostar dessa pessoa, etc. Começa a sair, começa a namorar. Se bobear essa pessoa, você poderia casar com essa pessoa de tanto que você gosta dela. Aí, você fala assim, ué, mas dele já foi casado. Ela já era casada. Tem filho, tem tudo. Não, não. Mas eu estou conhecendo ela agora. Aí, é irrelevante. Olha que interessante. Aí, é irrelevante. Que papo é esse, então, de que é rodado, rodada, tal? Que papo é esse? Vocês entendem como isso tudo não faz sentido? Como é, sim, o ego-orgulho? Porque se fosse novo, uma nova relação, mesmo que essa pessoa estivesse casada há 25 anos, você ficaria com essa pessoa. Porque é uma nova relação. É, conquista. Aí não vai. Aí não tem problema. Aí passa a régua, zera a conta e vai para cima. Agora, porque um dia já foi minha, se ficou com outro, eu não quero mais. Ego-orgulho destrói tudo. Galera, está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? É o meu orgulho. Então, ainda é interessante que, quando eu não sei do passado, está tudo bem. Ela pode ter ficado com 400 caras, ele ficando com 400 mulheres, e você tem que dizer, ah, está tudo bem. Não estou nem aí. O passado é o passado. O que importa daqui para frente é um cara legal. Porque é conveniente. Porque é conveniente. Então, quando as pessoas viram para mim e falam, ah, Luciano, se ela ficar com o outro, quem não quer mais sou eu. Eu falo assim, então, amigo, você detesta a sua família. Não, Luciano, não é isso. É isso sim, porque você não sabe superar o próprio ego para poder salvar a sua família. Porque isso aí é puro ego, não tem nada a ver. É posse. Isso é posse. Vamos matar isso dentro de vocês. Veja só uma coisa. Eu estou falando que é simples? Sim ou não? Não. Eu não estou falando que vai ser fácil. Eu não estou falando que você vai conseguir perdoar tranquilamente. Eu não estou falando para você sair da sala e falar isso mesmo. Estou liberado. Estou liberado. Yes. Não. Não vai ser fácil. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O ego é uma erva daninha instalada dentro do seu sistema emocional. Você vai ter que aprender a caçar ela e arrancar essa erva daninha para libertar você. Então, não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que isso é um parasita dentro de você. E quem permite o parasita se alimentar de você é você. Você alimenta o parasita. Vamos se libertar disso. Orgulho é o mal da humanidade. Então, vamos evoluir, pô. Vamos evoluir. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Se ele ou ela está com outra ou com outro, você tem que começar a, pelo menos, expandir a mente nesse sentido que eu estou falando. Mesmo que hoje você esteja assim, ó. Ah, Luciano, agora você foi longe demais. E estiver querendo me trucidar. Agora você foi longe demais. E não sei o quê. Eu não concordo com você. Ele dizia, tudo bem. Mas permita a semente ser plantada. Porque o que eu estou falando aqui? É alguma coisa do mal? Eu estou te maltratando? Eu estou falando alguma coisa que não é íntegra? Eu estou falando para você evoluir com uma pessoa, aprender a perdoar. Mesmo que você, por exemplo, amanhã não vá ficar com a pessoa. Você vai libertar a sua alma. Vai ficar muito mais leve. Evoluída de verdade. E o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, para a gente poder virar o jogo, é você começar a lutar com a própria mentalidade. Aí vão perguntar. Eu estava esperando alguém perguntar isso. Perguntaram. Quer ver? Cadê a pergunta aqui? E quando trai? Cara, traição é um erro. Traição não se justifica. Mas na maioria das vezes se explica. Veja só. Quer ver só? Vamos fazer um bate-papo aqui? Vamos fazer um bate-papo aqui. Quem aqui nessa live, nos dois lugares, aqui no YouTube, deixa eu ver quantas pessoas tem no YouTube. Está beirando aí uns 260 pessoas, já tem mais de 330 no Insta. Galera, quem está comigo aqui agora, ao vivo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui traiu, perdeu a esposa ou o marido, se arrependeu profundamente, está disposto a ser uma pessoa melhor e por isso que você está aqui querendo salvar a sua família? Quem aqui cometeu esse erro e está procurando ser uma pessoa melhor? Coloca no chat agora. Hora da verdade. Aqui ninguém está para julgar. Eu estou aqui para trazer o processo. Eu perguntei quem fez. Não quem não fez, porque a pessoa está querendo aplausos. Eu não vou ficar dando aplausos aqui. Beleza? Olha lá. Eu já. Eu, eu, sim. Eu, 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 eu. Olha quantos. Eu, eu, eu. Pessoas que erram. Olha que o YouTube está bombando aqui. No Instagram também agora está aparecendo um monte. Aí eu te pergunto agora, você que foi traída, você que foi traído, está aí a prova. Está junto com você. Pessoas que erraram. Eu tenho certeza que não se orgulham do que fez. Porque não é uma coisa bonita. É um pecado. Só que eu não estou aqui para condenar. Eu não sou juiz. Eu não sou Deus. A minha, a minha conduta aqui é a seguinte. Amigo, assim como todos nós, porque aqui ninguém tem santidade nenhuma para poder julgar ninguém. Então a pergunta é, você se arrepende? Vamos buscar ser uma melhor pessoa? Não pecar mais? Não errar mais? Sair dessa maldição, do pecado, da traição? Estou disposto. Estão dispostos todos vocês? Estão dispostos. Então quem sou eu para julgar? Agora, se você foi a pessoa traída e não acredita que o seu ex pode estar em um lugar, por exemplo, como esse, ou amanhã ou depois ele queira, vê que se arrependeu, que errou, e que pode ser uma pessoa diferente. se você não perdoar, se você falar comigo não tem volta, está tudo bem, eu te respeito, você é adulto, você é adulta, você decide o que você quer, mas quem eliminou o processo de chance foi você, e não a traição. Porque você escolheu não ter mais possibilidades. Porque várias pessoas, a gente provou aqui ao vivo, nós provamos aqui ao vivo, a quantidade de pessoas que sim, erraram. Não estou aqui para passar a mão na cabeça. Foi uma grande, respeito da palavra, foi uma grande cagada. Ok? Não tem nada de bonito, não tem nada de belo, não tem nada de malandro nisso. Não tem. Só que aconteceu. Então agora você pode aprender, evoluir ou não. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês talvez não tenham o tamanho do contato que eu tenho com a quantidade de pessoas que cometeram diversos erros. Não só a traição. Muitos acham que a traição é o pior que existe em uma relação. Para mim não é. Porque a traição você pega, você separa, você resolve, e acabou o problema. Agora, pega uma pessoa que é abusada emocionalmente por 25 anos, você vê essa pessoa definhando, ela não consegue sair da relação, e acaba com a vida dela. Então, galera, independente de qualquer coisa, se você traiu, ou você foi traída, a evolução, em primeiro lugar, é sua. Mayara Brunelli, Mayara, Mayara Brunelli, Brunelli, voltou, festa na live no final. Beleza, pessoal? Beleza? Então, vamos começar a entender o seguinte, Luciano, ele está com a outra, ou com a amante, ou com a namorada, ou com a repote, e aí, o que a gente faz? Nós estamos aqui para isso. Só que, enquanto a gente não entende todo esse contexto de perdão, de evolução, de desconforto, e assim por diante, como eu vim falando desde o começo aqui, a live, você não consegue mudar o cenário. Você não consegue mudar o cenário. E agora vai ser a nossa chance, agora está na hora de você desdestabilizar o nosso amigo Bugadinho. Segura aí que agora nós vamos começar a entrar na parada que o bicho vai pegar. Eu vou ter que falar isso, pessoal, porque eu... Drailza, quem trai uma vez, trai sempre. Então, se você, por acaso, for traída, então desiste a relação, porque essa crença é sua, não é uma verdade absoluta. Você acredita nisso. Agora eu te pergunto, quantas pessoas que você conhece profundamente que traiu para poder fazer uma análise e generalizar e condenar todo mundo que cometeu esse erro? Não apoio traição. Traição não se justifica. Mas agora, validar isso é uma decisão sua, não é uma realidade absoluta. Eu preciso falar porque eu trabalho com isso. 3 mil alunos. 4 mil horas atendendo. Se você acredita nisso, é uma crença sua. Não é uma verdade absoluta. Respeito a sua forma de pensar, mas isso vai destruir as possibilidades de qualquer coisa. Se você não gostou, está tudo bem também. Só que eu não estou aqui, galera, com muito amor, eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para transformar. Estou aqui para te ajudar a evoluir, sair do limbo, parar de querer olhar para o mundo somente através de crenças que te trouxeram onde você está hoje. Se você tivesse crenças diferentes, tivesse mentalidades diferentes, você não estaria nem aqui na live assistindo. Você estaria vivendo o extraordinário e não desejando ter o extraordinário. Então, vamos lá. O que acontece? Primeiro ponto. Você tem que fazer uma revolução. Galera, faça uma revolução na sua vida e não uma reconquista. Escreve aí. Preciso de uma revolução e não de uma reconquista. Daí, todas as pessoas que eu conheço voltaram e passaram e foram traídos novamente. Quantas pessoas estão falando? Se você me falar que você conhece mais de mil pessoas que passaram por isso, eu vou confiar na sua estatística. Tá bom? Porque se você fala que eu conheço 5, 6. Isso não é estatístico. Eu falo com muita verdade, pessoal. Tá certo? Eu falo porque não estou falando que é fácil, não estou falando mais... E eu vou falar mais uma coisa. Uma pessoa que passa e é traída de novo, ela não soube fazer a transformação. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Ixi! Eu poderia falar a noite inteira sobre isso. Não é só uma questão de traição e de volta. É uma questão de transformação e saber ter um valor. A pessoa que não aprende a ter o próprio valor, se ela não foi traída, ela pode ter. Não é que é culpa dela, mas ela não sabe lidar com isso. A que foi, pode ser de novo. Ou a que não vai ser traída, vai ser abandonada de novo. É a mesma coisa. Você voltar para a relação e perder de novo, já era. O pessoal está colocando, preciso de uma revolução e não de uma reconquista. Por quê? A reconquista, ela é um trabalho superficial com algumas técnicas onde você vai colocar uma frase, vai se aproximar, fazer uma sedução, beleza. Só que nada disso funciona com propriedade se você não tiver uma revolução de vida. Então, o que você precisa? De uma revolução. Você tem que começar a entender o seguinte, pegar, acreditar e ter o desapego ao resultado. Escreve aí agora, segundo ponto, desapego ao resultado. Escreve aí, eu já falei isso em algumas lives. Enquanto você estiver apegado ao resultado, enquanto você estiver apegado ou apegada ao resultado, você não consegue atrair o resultado, você afasta o resultado, ok? Desapego ao resultado. Ou seja, isso é muito louco, galera. É muito louco, isso é muito louco. Mas, de novo, é uma questão neurológica. Quando você está apegado a alguma coisa, você quer muito uma coisa no sentido de ficar, não digo obcecado, mas você fica com aquele negócio assim, mas eu preciso dele. Quanto mais você fica correndo atrás, mais longe a pessoa fica. Quanto mais você está apegada, mais rápido a pessoa volta e percebe você. Eu brinco, eu gosto de brincar muito como que ex é igual sombra. Quer ver? vocês nunca mais vão esquecer. O ex é igual a sombra. Quanto mais você corre atrás, mais ela corre de você. Quanto mais você corre dela, mais ela corre atrás de você. Olha que interessante. Então, você precisa virar e começar a ir para o outro lado. Você precisa desapegar. Quando você desapega do resultado, não é que você desiste do resultado. Você não precisa do resultado. Você desapega. quando você desapega do resultado, você tem o resultado que você quer. Ou seja, eu desejo, eu quero e eu só. Tonto para onde? Para o universo. Tem uma frase muito poderosa que eu quero que vocês escrevam no chat. Quem liga menos tem mais poder. Escreve isso aí no chat. Quem liga menos, quem liga menos tem mais poder. Já percebeu isso? não. Quem já percebeu isso? Quem liga menos tem mais poder. Beleza? Aí o nosso amigo opa, pulou aqui. Fagner. Fagner perguntou como desapegar. Participa da jornada que começa segunda-feira, amigo. Vou explicar e ensinar vocês. Nós vamos, inclusive, treinar o subconsciente. Já vou entrar um pouco numa das aulas. Eu vou entrar numa ferramenta para começar a mudar o mundo emocional. Você só desapega pela transformação emocional. e não é uma coisa simples. Aliás, vou mudar minha frase. É simples, mas não é fácil. Percebe? Quem liga menos tem mais poder. Ok? Por quê? Porque, galera, é isso. Porque se eu tenho amor próprio ou agradador, perde o marido ou marido. O marido é marido é ótimo. Quem é agradador perde o marido ou esposa. Quem sufoca e está em cima, está direto, está super agradando, perde o marido ou esposa. perde a admiração. Se você sabe colocar isso na dose certa e mais tem uma sua... tem a sua... é... o seu estímulo, o seu amor próprio, a sua situação de uma forma bem estruturada, você equilibra o processo. Então, veja, a evolução tem que ser o quê? Para sempre. Isso, Luciano, olha aqui. A evolução é para sempre. Aí, o que acontece? Sabe qual é um dos erros? Um dos erros é que nós começamos a evoluir quando a gente tem um micro-resultado com a relação, a gente abandona. Então, vamos lá, pessoal. Voltando, juntando tudo agora. Revolução e não reconquista. Para eu conseguir... Vamos lá. Engasguei aqui. Eu preciso da revolução e não da reconquista porque é isso que gera o desapego ao resultado. A revolução numa transformação emocional e comportamental. Galera, aí vai começar um negócio muito louco. Porque quando você entender essa revolução... Luciano, mas não era para falar sobre o ex ou a ex que está com outra pessoa e ia virar um jogo? O que eu tenho que fazer? Eu estou falando. Vamos lá. Vamos trazer o nosso amigo e a nossa amiga bugada, o bugado, de volta para a nossa live. Muito bem. O seu ex ou a sua ex está com outra pessoa. Vamos pegar alguma coisa aqui para simular outra pessoa. Apenas de óculos. O seu ex ou a sua ex está com outra pessoa. Agora vai cair, né? O seu ex ou a sua ex está com outra pessoa. Muito bem. O seu ex ou a sua ex está com outra pessoa. O seu ex você está onde? Você está aqui, aqui atrás, tá bom? Você está aqui atrás. Ou vamos supor que eu sou você. Então, eu estou aqui atrás do ex. Mas ele está ali na frente. Ai, namorando e tudo feliz, né? Compostando nas redes sociais. E você falou assim, Luciano, o meu ex está super feliz, está apaixonado pela robótia ou pelo rebote. Eles estão postando. Olha que maravilha eles lá e não sei o quê e todo mundo falando e você assim, desgraçado. E assim vai. É ou não é? Aí, está tudo bem. Só que o que acontece? Você está desesperado. Aí você fica sabendo. Aí você aparece no jogo. É assim? É assim? E não sei o quê? E briga e tal. Começa, tira satisfação, fica com raiva. Tá, tá, tá. Beleza. Aí o que acontece? Ele vai fazer o quê para você? Ele vira as costas e sai. Ele vai ficando ainda mais. Ah, aqui está bom. Que legal. você começa a fazer uma revolução. Quando você... O pessoal está rindo, né? Vocês estão rindo. Então, vamos lá. Aí começa uma revolução na sua vida. Sou eu aqui atrás. Os dois estão aqui na frente. Vou colocar aqui. Aí você está aqui lá no fundo. Aí está tocando o tempo. Aí você está no método. Está na jornada. Começa a evoluir. Começa a melhorar a parte física, que também é importante. Não é tudo, né? 20%, mas é importante. Só que você começa a ter resultados. As pessoas começam a ficar perto de você. Tá, tá, tá. Aí isso. Alguém chega lá e vem um fofoqueiro. Conhece o fofoqueiro? Vou pegar o fofoqueiro. Galera, esse aqui é o fofoqueiro. O fofoqueiro é aquele teu amigo, aquele teu primo. o fofoqueiro. Conhece o primo fofoqueiro? Aí o teu ex está lá, todo apaixonado. O fofoqueiro vira e faz assim, ó. Você viu quem está evoluindo? Nossa, meu. Sua ex está irreconhecível. Você não fez nada. Nem na rede você postou. Aí o fofoqueiro, conhece a rede fofoca? Foi lá e você... Ó, a família, né? Você não viu a sua ex? Como estava o seu ex? Ele está incrível. Aí esse cara que estava com as costas viradas para você, vai fazer o quê? Sério? Como assim? Tudo bem? Não estou nem aí? Estou feliz aqui com o meu rebote e tal? Só que aí vai acontecer... Presta atenção. Vai acontecer um fenômeno. nessa hora, por causa da sua revolução, essa pessoa, essa pessoa, o seu ex, vai sentar... Agora eu vou fazer o papel do seu ex, tá? Deixa eu ir aqui. Ele vai sentar na TV junto com a rebote, com a amante, com a namorada, o raio que os parta. Ele vai sentar na TV ou ela vai sentar na TV. Aí está vendo a TV, né? Aquela cara meio fechadona. Aí daqui a pouco o olhar dele está assim, ó. A TV está aqui, ó. A TV está aqui, ele está assim, ó. Aí vem a rebote. Aí vem a rebote. Aí vem a amante. Aí vem a namoradinha nova que você morre de medo, está se comparando. Ela é mais nova, ela é bonita, ela tem mais dinheiro. E você lá se inferiorizando. Por quê? Porque você esqueceu de fazer a revolução, que é o primeiro passo que eu ensino no método. Ok? É a revolução. Aí o que que acontece? A cabeça do ex está lá, ó. Voando. Por quê? Porque o fofoqueiro foi lá falar. Aí o fofoqueiro estava lá falando, aí eu falei, cara, sei lá. Aí, na hora que a namoradinha, a rebote, a amante, dá uma distraída, ele faz o quê? Vai lá stalkear a sua rede. É, né? Vai lá dar aquela olhadinha, faz um perfilzinho fake. Você nem sabe. Aí vem lá a sua vida pra caramba, ela está saindo. Nossa, olha, está bonita mesmo, ela está bonita. Olha, deixa pra lá, eu estou bem aqui e tal. Galera, presta atenção no fenômeno que vai acontecer agora. O teu ex está com a cabeça voada lá porque nem tudo viu, viu alguma coisa, não estou sabendo, beleza e tal. Aí chega a rebote. Isso aqui é a rebote, lembra da rebote? O rebote, o amante, o que quer que seja? Não tem a menor chance com você. Só você não acredita nisso. Aí o que que acontece? A rebote vira e fala assim, conhece a história? Ela vira e fala assim, ó, pro ex. O que que foi, hein? Já viu isso? Não. O que que foi? O que aconteceu? Está quieto hoje? Aí na cabeça da rebote, lá da amante, já está assim, ó, será que ele viu a ex? O que que foi? Aí começa. Aí, gente, presta atenção, você não deu um passo em direção à pessoa. Você só fez uma revolução em você. Aí você desestabilizou o processo. A pessoa começou, cara, é muito louco, muito louco. Só que isso é um período, isso leva um determinado tempo. Não é no seu tempo. Se não, vai acontecer o que aconteceu aqui com o meu amigo, aqui, ó lá. Tá tipo ele e tal, isso aqui, eu precisaria ver o contexto. Ah, eu fiz isso, mas não adiantou. Será que não adiantou? Quanto tempo? Qual o período? Qual é a dor? Como funcionou? Tem um monte de coisa, porque aí não é no seu tempo, é no processo. Aí o que acontece? E outra, se a tua, não adiantou, eu diria o seguinte, cara, se a tua vida tiver feito uma revolução, você vai falar assim, ó, Luciano, eu nem sei se ele está vendo, mas minha vida está boa demais. Se você está em dor, você não fez a revolução. Se você ainda está com um sentimento de prisão emocional e que tudo isso ainda te dói muito, é um problema. Aí, o que acontece? Olha só que louco, olha só a sequência. A rebote começa a fazer pressão no teu ex. Por quê? Porque ela fica insegura, ou ele fica inseguro, etc e tal. Em vez de regras, existem algumas particularidades para a gente poder trabalhar. Mas aí o que acontece? A rebote fica insegura, e começa a fazer pressão. Por que está assim, hein? O que foi? E não sei o quê. Fala comigo. Você viu alguém? Está pensando em quê? E tal, tal, tal. Aí, olha a cabeça do seu ex como pode começar a ficar assim. Se tudo você fizer direitinho, o ex começa a pensar assim, caraca, velho, minha ex está... Vou ter, né? Olha só, ela está diferente, né? Ela mudou. Eu pensei que ela nunca ia mudar. E ela está se divertindo, meu Deus. Ela está, né? Mas saudável. E está... E agora essa daqui, essa mala aqui, meu, começou a encher meu saco também. Que coisa, mas que sina também. Não consigo ter paz e relacionamento. Está fazendo... Caindo ficha aí para vocês, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O que aconteceu? A rebote, que era a mulher dos sonhos, ou o homem dos sonhos, começa a virar um pé no saco, com todo o respeito. E você, que era o problema, começa a virar algo extraordinário. Só que todo mundo que está aqui, por isso que vocês têm que entender, eu não vou ensinar você, no momento errado, eu não vou ensinar você de quinhas de sedução, de reconquista. Porque isso é devolver o poder para a pessoa e o ego do cara ou da mulher ficar infladão lá. Por quê? Porque aí você vai ficar lá, tentando reconquistar, ficar pletando, e falando, e tal, e tal, porque eu gosto desse jogo. Você não gosta, ela está se lascando todo. Porque aí o cara está como? Estou aqui com a minha rebote, estou aqui com a minha nova namorada, super pá, estou super bem, tem a outra lá que é a minha ex sofrendo por mim. O Egão está lá, ó, mutuando. E você entregando, colocando o negócio lá. Só que entenda esse processo. A revolução não é uma garibadinha. A revolução é algo extraordinário. E o que eu estou falando para vocês é algo que eu quero que vocês vejam. E se não viram, voltem no meu YouTube e assistam os casos reais que são as mentorias ao vivo que eu fiz nessas últimas duas semanas. E vocês vão notar uma coisa. Vocês vão notar uma coisa surreal. As pessoas não estão tendo capacidade de sonhar, desejar para evoluir. A evolução das pessoas na grande maioria se dá em conseguir um emprego, aumentar 10% o salário e assim por diante. Desculpa, isso não é nem o mínimo de uma evolução para você dizer que a sua vida está prosperando. Nada de errado de você querer isso, mas se você está querendo algo realmente grandioso para poder desfrutar com a sua família, você tem que começar a pensar diferente. Não você pega pessoas que têm um potencial incrível o potencial, inclusive com empresas, etc e tal, desejando coisas pequenas, não evoluindo, deixando de ter um estilo de vida, deixando de contribuir com pessoas carentes que precisam de solidariedade, que estão precisando de evolução sua, que têm capacidade, têm inteligência, têm tudo que você poderia para poder prosperar. E você está ali moscando, desejando o medíocre, desejando pagar apenas as suas contas e acha que isso é o suficiente. E você vai chamar isso de revolução? Não, cara. Para mim, isso é uma prisão e não uma evolução. Por exemplo, a passagem dos talentos da Bíblia, caraca, dois mil anos atrás, já ensinavam. Qual que é a passagem dos talentos? Tudo que você tem, você tem que aprender, que você ganha, você tem que multiplicar e não apenas usar ou guardar. Então, quando isso começa a acontecer e o problema que a pessoa não é que nem eu vou falando aqui, vai expandindo, mas a grande maioria não consegue nem tirar a venda para enxergar o que tem depois. Ela não consegue visualizar nada. Por isso que eu estou falando, como virar o jogo se ele ou ela está com alguém? Primeiro, desapegue do resultado. E outra, aprenda a regular as emoções. Isso é através do mundo comportamental e emocional. E gere resultados que são revoluções. Comportamental e emocional principalmente. Principalmente. Porque aí sim, e é isso que eu estou falando, pessoal. É isso que eu falei assim, ah Luciano, se o meu ex não está com ninguém, então essa live não é para mim? Falei, essa live é para todo mundo. porque o foco aqui não está no ex de estar com outra. Em quem você se torna para desestabilizar o outro lado, desfrutar de uma vida diferente e atrair essa pessoa de volta porque é a sua família. Quer aprender sobre isso? Segunda-feira estaremos juntos para começar a nossa grande e última jornada de 2023. Estou empolgado com essa jornada, hein galera? Vem coisa nova, até o script, a estrutura das aulas aí está mudando para deixar ainda mais didático, os temas mais didáticos, uma forma de você explodir sua cabeça. As coisas estão muito boas. Então, prepare-se. Segunda-feira, 21 horas, começaremos a nossa grande jornada gratuita, Jornada Reconstruindo o Seu Casamento. Luciano, que jornada é essa? Se inscreve correndo no meu Instagram aqui ou na descrição desse vídeo, que é um evento que é gratuito durante uma semana, lembrando que não adianta falar assim, ah, tá bom, se não der, eu esqueço depois. Vocês só têm uma semana para assistir. É um evento que tem começo, meio e fim e ele é amarrado, uma aula amarrada na outra, ok? São quatro aulas amarradas, tem lives intermediárias, então precisa saber porque é algo realmente bacana. É 21 horas mesmo da segunda-feira, horário de Brasília, São Paulo, tá? Então você tem que ver o horário de vocês aí. Por que eu estou falando? Porque tem muita gente fora do país, muita gente fora do país que se inscreveu. Então tem Estados Unidos, Angola, Portugal, Austrália, Austrália 13 horas para frente, então você tem que colocar no seu horário para você não perder porque o ao vivo sempre tem uma boa energia. No domingo agora, amanhã vai ter nossa última mentoria ao vivo, bater um papo com alguém, trocar uma ideia e beleza. Mas no domingo eu vou fazer uma live de preparação para o evento. Galera, obrigatório, domingão à noite, 22 horas, é para aquecer, é para preparar. Tudo bem? Então eu quero que vocês coloquem agora no seu caderno, na sua agenda, o despertador no seu celular, já coloca domingo 22 horas e segunda 21 horas. Por que domingo? porque domingo eu vou falar, vou dar conteúdo, etc e tal, mas nós vamos preparar profundamente. Vamos preparar profundamente você para entrar na jornada, porque senão você vai se distrair na jornada e vai perder a oportunidade que Deus te colocou. Ou seja, um caminho sólido, assertivo, científico para você virar o jogo e salvar a sua família. Onde se inscrever? Você vai se inscrever no perfil, clica aqui, aqui em cima no Instagram, vai baixar, entra no meu perfil, tem um link no meu perfil, vai lá, se inscreve e todo mundo obrigatório entrar no grupo do WhatsApp. Gente, quando você se inscreve, insere o e-mail, ele vai para uma página. Se você não fizer nada, automaticamente ele te direciona para um dos grupos. Quando ele te direciona para um dos grupos, você tem que aceitar entrar no grupo. A galera não aceita, ela cai na página, fala, ah, legal, aqui é o grupo e sai. Aí ela não entra no grupo. Se você tem dúvida se entrou no grupo ou não, faça todo o procedimento de novo e entre no grupo. E senão você já está perdendo. Combinado? Pessoal, amanhã, amanhã, 7h15 da manhã, um novo bate-papo. Mas não podemos te deixar de fazer, cadê o meu negócio? A nossa festa na live para a Mayara Brunelli. Ela está aí ainda? Será que ela está aí ainda? Mayara Brunelli? Queremos dar aí festa na live para a Mayara Brunelli, que ela voltou mais uma vez. Pessoal, eu fiz um levantamento com a minha equipe, para vocês terem uma ideia. Eu fiz um levantamento com a minha equipe desde o começo do ano até hoje. A gente foi fazendo uma média, foi levantando, porque todas as lives, todas as lives, dessas da noite, principalmente, todas as lives tem pessoas voltando. Teve live que voltaram 10 pessoas em uma única live. Olha que louco. Sempre tem alguém voltando para a gente poder celebrar e alimentar a nossa mente. Gente, a gente fez as contas, toda a equipe começou a trabalhar e tal, e a gente chegou num número que só em 2023, aqui no nosso canal, já voltou mais de 600 famílias. Uau! Por que você não pode ser uma delas? 600 famílias. olha que louco. Por quê? Porque decidiram fazer algo diferente. Isso é uma bênção. E tem gente falando por aí, falando besteira, que, ah, não, isso aí, está aí, ó. Beleza, galera? Que maravilha. Eu fiquei empolgadíssimo com isso. Parabéns, Mayara Brumeli, que você aí, lembre-se que agora é que o desafio começa. agora é que o desafio começa. Beleza? Agora é que o desafio começa. Porque quando começa a reconstrução, se você acha que o contato zero é difícil, se você acha que a reconstrução, a reaproximação é desafiadora, a reconstrução é muito mais, mas é onde você vai começar a escrever a nova história. Então, ela é desafiadora, mas vale muito a pena. Essa conta fecha ali na frente. Combinado, pessoal, beijo no coração, fica com o dedo, se inscreva na jornada, entre no grupo do WhatsApp e amanhã, 7h15 da manhã, estamos juntos. Valeu, tchau, tchau.